Olá, meu nome é Silvia e eu tô aqui pra fazer mais um vídeo. Você que tá chegando agora não conhece meu canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu já te peço que você se inscreva no canal, que você deixe o seu gostei pra você não esquecer e que você ative o sininho de notificação. Quando chegar um vídeo novo, o YouTube te notifica, tá? Quero te pedir também que você deixe um comentário aqui. Fala a cidade que você mora, qual chá que você fez, qual chá que você quer fazer, se tá gostando, se não tá, enfim, me conta aí o que que tá acontecendo, tá? Vamos hoje fazer um chá muito poderoso pra emagrecer, tá? Meio aparentemente estranho, porém de uma eficácia muito grande, que é o chá de louro com canela. Então eu vou falar mais ou menos aqui, por cima já, de início, pra que que ele serve. Depois eu vou falar os benefícios de cada um deles, tá? Ó, o chá de louro, ele é muito forte, tá? Porque ele tem propriedades que estimulam muito, né, muito forte o metabolismo, tá? Que leva a redução de peso mais fácil e natural, tá? Apresenta propriedades diuréticas e depurativas. E por esse motivo é uma ótima opção para quem quer perder peso de uma forma saudável. A canela com o louro, os dois ingredientes juntos, tá? Eles contém propriedades que melhoram a digestão e ajudam a desintoxicar o organismo, deixando assim, então, o seu corpinho muito mais sarado. Além de, claro, vou falar de cada um benefício, tanto do louro quanto da canela. O louro, muito poderoso, tá? Ele auxilia no tratamento de problemas digestivos, infecções, estresse, ansiedade. Olha só, por exemplo, além de também, né, por ele conter várias substâncias aqui, que são flavonoides e outros nomes complicados aqui, tá? Ele tem propriedades medicinais, anti-inflamatórias, diuréticas, antioxidantes, digestivas e antirreumáticas. Olha que legal, pra quem tem reumatismo aí, gente, olha que maravilha. Maravilha. Atua como antimicrobiano, ajuda a controlar a diabetes tipo 2, ajuda também a regular os níveis de colesterol, ajuda a aliviar problemas gastrointestinais. Agora, eu acertei, que às vezes me erro tanto. Me erro, me toque nem a tancinha aí. Alivia as dores, tá? As dores, vamos falar agora do reumatismo, ó. Ele tem propriedades anti-inflamatórias que ajudam a aliviar dores reumáticas, inflamações, artrites, entorces e contusões. Ajuda a prevenir tumores, olha que interessante. Ajuda a aliviar problemas respiratórios. Ajuda a prevenir problemas de cálculos renais. Melhora a capacidade cognitiva e ajuda também a promover o relaxamento. Vamos agora falar da nossa canela. Bom, a canela é uma erva aromática, cheirosa, maravilhosa e gostosa, rica em flavonoides. Com vários nomes complicados aqui que eu não vou inventar de falar, tá? Que tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que ajudam, ó, na prevenção de doenças cardiovasculares, do câncer e da diabetes. Vamos lá, o casamento dela com o louro, tá? Mas ela ainda tem, assim, vários compostos, tá? Que ajudam a melhorar o metabolismo, tá? E melhorar a concentração. Que aí, assim, faz com que a canela também ajude a melhorar a disposição física e a mental. Além também de estimular a queima de gordura corporal, que é a nossa ideia, junto com o louro, tá? E, assim, facilita o emagrecimento. Mas vamos ler mais o que a canela faz, tá? A canela ajuda no controle da diabetes, junto com o louro. Você viu que legal? Eu li do louro agora. Promove a perda de peso, que essa é a nossa ideia, né? Ajuda a melhorar a capacidade cognitiva. O louro também tem essa potência. Protege a saúde do coração. Ajuda a combater, também, infecções. Ajuda, assim, ó, a parte dela que ela tem aqui, ó, que ela ajuda, ela tem muita, ó, propriedade antioxidante, tá? Que ajuda na prevenção, olha aqui, ó. Por ela ter vários, né, compostos fenólicos e flavonoides, ela ajuda na eliminação de radicais livres. Que ajuda, também, a reduzir os danos e a prevenção de oxidação das gorduras. Olha que legal. Ajuda a melhorar a saúde sexual, está com disfunção erétil, está com ejaculação precoce. Dá uma olhadinha aí, potência sexual que diz, né? Você dá uma olhadinha aí e toma canela. Ajuda a melhorar o humor, tá? Dá pro seu marido aí, mulher. Previne o câncer, né? E ajuda em várias outras coisas, senão as caquinhas vão caldo o dia inteiro. Mas vamos lá fazer o nosso chá? Já tô aqui com a minha, mais ou menos, xícara, tá? De água quente, tá? Ó, tô aqui com a minha, como eu tô com a mão só, tô aqui, ó, com uma colherzinha de canela. E aqui, ó, uma folhinha de louro, tá? Se você quiser colocar mais, gente, não tem problema não, tá? É que o louro é tão forte, depende de gosto pra gosto. Mexe isso aqui, deixa, né? Mais ou menos uns 15 minutinhos fechadinho. Se você quiser depois, só tira o louro e toma com a canela. Ou se você não quiser, você coa e aí você toma. Dá pra fazer em maior quantidade, né? Um litro pra mais ou menos uns 3, 4 folhinhas aí de louro. Umas duas colheres de canela, né? E aí você coa e você toma. Mas cuidado que o louro é um trenzinho forte. Mas com uma xicrinha já tá bom, né? Se for pra emagrecer, a quantidade maior é melhor. Espero que você tenha gostado. Lembrando que as grávidas, mulheres que estão amamentando, crianças menores de 12 anos, não devem tomar, tá, gente? Pra emagrecer, não. Pode tomar um bolinho aqui, outro ali, dependendo. Se não tiver nenhuma alergia a louro e a canela, tá? Espero que você tenha gostado. Que você tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite.